De quem é esse coração? Tem algo aqui dentro. Coração de mãe? Que história é essa? Vamos conhecer? Então, sim, Salabim, que comece agora, plim! História Coração de Mãe, autora Thaís Agostini. Dizem que coração de mãe é grandioso, mas quando ouço isso, fico pensando, o que tanto cabe dentro de um coração? Ele parece ser tão pequeno, mas descobri que dentro do coração de mãe cabem muitas coisas. No coração de mãe cabe uma máquina do tempo. Mesmo com tanto trabalho para fazer, ela sempre encontra tempo para de carinho nos encher. No coração de mãe cabe um remédio mágico. É só dar um beijinho que cura qualquer dor ou machucado. Por isso, não há motivos para chorar ou ficar zangado. No coração de mãe cabe o maior livro de receitas, de onde saem todas as comidas deliciosas e saborosas. A comida da minha mãe já foi eleita. Ela, sem dúvida, é a mais perfeita. No coração de mãe tem muita sabedoria e experiência. Ela orienta para seguirmos o melhor caminho. No coração de mãe cabe um dicionário com as palavras mais doces. Palavras certas usadas para cada situação, que aquecem e acalmam o coração. No coração de mãe cabem muitas histórias fantásticas, com animais, super-heróis e fadas. As que eu mais gosto são as engraçadas, pois juntos damos muitas gargalhadas. No coração de mãe cabem alegrias e tristezas, sentimentos e riquezas. Dizem que toda mãe já chorou escondido, mas o seu sorriso é muito mais bonito. O coração de mãe, mesmo quando vai embora, continua batendo dentro de cada filho. Ele é como o ar. Não podemos ver, mas conseguimos sentir. E quando sentimos saudades, respiramos assim. No coração de mãe cabe um mundo inteiro. Cabem muitos filhos, netos e sobrinhos. Tem sempre amor, atenção e carinho. Um abraço apertado e um colo bem quentinho. Por isso, hoje eu quero dizer, seja você, mãe de sangue, de coração ou vizinha, mãe avó, mãe pai ou tia, que eu te amo para toda a vida. Dentro do meu coração, dentro do meu coração, está a felicidade. Dentro do meu coração, dentro do meu coração, está a felicidade. Você, pra mim, é genial e mora bem aqui. É nesse lugar tão especial, está dentro de mim. Dentro do meu coração, dentro do meu coração, está a felicidade. Dentro do meu coração, dentro do meu coração, está a felicidade. Dentro do meu coração, dentro do meu coração, está a felicidade. Feliz dia das mães.